A seguir, estão desenhadas oito primeiras figuras de uma sequência ilimitada com o padrão lógico. Show? Tem um padrão lógico aí, a gente tem que encontrar. Na trigésima quarta figura dessa sequência, a diferença entre o número de quadriláteros que tem diagonais traçadas e o número de quadriláteros sombreados é igual a... É você. Meu Deus, Renato! Como é que eu vou fazer isso? Sequência, interpretei, sequência. Técnica R diz o quê, galera? Técnica R. Método MAM. Tá? Técnica R fala o quê? Sequência, a gente usa o método MAM. O que é o método MAM? Mete a mão. Método MAM mete a mão. Mete a mão e vai fazer. Galera, importantíssimo, importantíssimo. Vou até aparecer aqui embaixo para vocês. Galera, importantíssimo. Pessoal, você... É o que eu falo para o aluno. Sequência. Se eu fosse fazer essa prova, eu já ia pular a questão de sequência e ia fazer outra. Eu ia fazer aquelas que eu olhasse que seriam mais rápidas. Quais provavelmente vão ser mais rápidas? Negação, equivalência, argumentação. Tá? Essas geralmente são mais rápidas. Beleza? Mas aqui eu estou resolvendo com vocês. Então, eu vou te ensinar. Eu vou começar por aqui mesmo. Tá bom? Olha só. Pessoal, você tem duas saídas. Método MAM. Vai montando, correto? Vai vendo aqui a sequência. Vai montando. Ou analisa com calma. Eu analisei e vou te mostrar uma saída. Mas a questão é casca grossa. Então, vamos lá. Repara, ó. Vamos reparar primeiro. Eu gosto de olhar separado as figuras. Você tem o diagonal traçado e tem o sombreado. Eu vou começar a olhar o sombreado, porque ele apareceu primeiro. Repara aqui, ó. Um sombreado, um sombreado, um sombreado. Na quarta figura, eu passo a ter dois sombreados. Na quinta, dois sombreados não mudam. Na sexta, dois sombreados não mudam. Já na sétima, eu passo a ter três sombreados. Eu já começo a ver um ciclozinho, ó. Já começo a ver um ciclozinho. Que ciclozinho, galera? É um ciclo que eu, a cada três figuras, eu coloco mais um sombreado. Correto? Ó, três figuras, mais um sombreado. Beleza? Então, galera. Aqui está a figura sete, a figura oito. A figura nove, como seria a figura nove? A figura nove seria assim, ó. A figura nove, você continuaria tendo três sombreados, correto? E teria, galera, os que estão aí com as diagonais traçadas. Então, já enxerguei alguma coisa no sombreado. Agora, eu vou olhar no que tem traçado, ó. Aqui, ó, não tem nada. Aí, aqui na figura dois tem um, dois, ó. Reparou? Botei mais um. Show? Na figura quatro, mantém. Na figura cinco, o que ele fez? Botou mais um, os dois que já tinham mais um. Na figura seis, ele completa aqui os quatro. Completa dois aqui, dois aqui. Correto? E aí, o que ele faz? Na figura sete, ele não bota nenhum traçado. Ele bota quem? O próximo, que é o quê? O sombreado. Só na figura oito que ele bota um aqui embaixo. Então, a figura nove, como ela vai ficar, a figura nove? Vou até botar de outra cor. Ela vai ter esse aqui embaixo. Vai ter esse aqui em cima. Vai ter esse aqui embaixo. Vai ter esse aqui em cima, natural. Ela vai ter todos que já tem. E agora, ela vai ter um outro aqui em cima. Que aí vai fechar essa figura. Correto? Vai fechar. Vai fechar essa figura. Essa é a figura nove. É a nona figura. Na décima figura, como seria a décima figura? A décima figura, o que eu iria fazer na décima figura? Na décima figura, galera, você teria tudo isso aqui. Completou? Repara uma coisa. Sempre que eu completo aqui as diagonais, eu acrescento mais um sombreado. E isso está indo de quê? De três em três. Reparou? Está indo de três em três. A décima figura, como seria a décima figura? A décima figura seria assim. Décima figura... Opa, calma aí. Décima figura seria assim. Droga. A décima figura seria assim, família. Décima figura, você só iria acrescentar um sombreado. A décima figura. Você só iria acrescentar um sombreado. Beleza? E aí, a décima primeira. A décima primeira, você ia acrescentar aqui embaixo. Mas imagina só você ir fazendo isso até a trigésima quarta figura. Vai chorar. Vai ou não vai? Agora que você entendeu essa ideia, a gente dá para desenvolver. Porque foi olhando isso que eu desenvolvi essa solução que eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui primeiro o sombreado. Por que eu vou pegar primeiro o sombreado? Porque o sombreado, eu estou vendo que ele está acrescentando um a cada três. Correto? Então, o sombreado, até... Deixa eu botar aqui. O sombreado, repara. O sombreado não está mudando muito. Até a terceira figura, eu tenho um sombreado. Correto? Até a terceira figura, eu tenho um sombreado. Até a terceira figura, eu vou ter quantos sombreados, galera? Dois sombreados, você está vendo. Até a nona, eu vou ter quantos? Três. Aí, agora eu vou botar só a nona, tá? Até... Aí vai ficar até, tá bom? Até a nona, eu vou ter quantos sombreados? Três. Beleza? Até a décima segunda, eu vou ter quatro sombreados. Até a décima quinta, aí eu vou fazendo isso até chegar na trigésima lá. Eu vou ter cinco, correto? Até a décima oitava, vai de três em três. Até a décima oitava, eu vou ter seis. Até a vigésima primeira, figura, eu vou ter sete, porque aí sempre aumenta um, correto? Até a vigésima quarta, deixa eu botar para cá. Até a vigésima quarta, deixa eu botar aqui em cima. Até a vigésima quarta, eu vou ter oito. Bota mais um, correto? Até a vigésima sétima, eu vou ter nove. Até a trigésima, eu vou ter dez. Até a trigésima terceira, eu vou ter onze. E eu quero qual figura? Eu quero a figura, galera, 34. A figura 34, ela vai ser aquela que muda. Por quê? A trigésima terceira vai ser a última com onze. Igual aqui, a sexta é a última com dois. A próxima, entra mais um, ficam três. Então, a trigésima quarta figura, eu vou ter quantos sombreados? Vou ter doze sombreados. Então, o número de sombreados da trigésima quarta figura, eu vou ter doze sombreados. Beleza? Opa! Ele quer a diferença dos sombreados com as diagonais traçadas. Eu vou ter doze sombreados. Show? Agora, eu vou usar o mesmo raciocínio para achar as traçadas. Vou botar aqui traçadas, tá? Traçadas. As traçadas, galera, como é que vai acontecer? Repara, as traçadas. Na terceira figura das traçadas, ó, na terceira figura das traçadas, na terceira figura, quantas traçadas eu tenho? Duas, ó. Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. Na terceira eu tenho duas. Vamos olhar só para aquelas que estão mudando. Na sexta eu tenho quatro. Na nona eu tenho seis. Repara uma coisa. Sempre nessa figura que muda o sombreado, que você acrescenta, sempre a figura que é a última, que mantém aquela quantidade de sombreados nesse ciclo, a quantidade de traçados é o dobro, ó. Um, aqui vai ser dois. Se eu tenho seis aqui, ó, se eu tenho dois, eu tenho quatro das diagonais traçadas. Aqui, ó, eu tenho três. É a última com três sombreados. Quantos traçados eu vou ter? Seis. Então, o que que vai acontecer? Olha que legal. Já vou lá para frente, ó. Na trigésima terceira figura, que eu já calculei ali, ó. Eu vou usar um para chegar no outro. Na trigésima terceira figura eu tenho onze sombreados. Onze sombreados. Só que a trigésima terceira figura, a gente viu que é aquela última do ciclo. Na última do ciclo, sempre a quantidade de traçadas é o dobro da de sombreados. Então, quantas traçadas eu vou ter? Eu vou ter vinte e duas traçadas, porque é o dobro. Em todos os casos vai ser o dobro. Vinte e duas traçadas. É só multiplicar por dois. Beleza? É isso. Esse é o Thundercat Horror. Questão maldosa. Difícil. Para mim foi a mais difícil da prova, tá? Tem aquela do conjunto lá, tal, que deu trabalho, mas essa para mim foi a mais difícil. Porque ver esse Thundercat Horror, né? Porque eu falei, cara, não é possível. Tem uma lógica aí. Eu não devo ter que ficar fazendo. Então, eu tenho vinte e duas traçadas. Logo, a diferença, pessoal, a diferença... Eu vou abrir a tela aqui para ficar mais bonitinho. A diferença vai ser vinte e duas traçadas menos onze. Que dá quanto? Dá quanto? Vinte e duas traçadas... Menos doze, pessoal. A diferença vai dar quanto? Vinte e dois. Menos doze, que dá quanto? Dez. Qual o gabarito? Letra E. Mas, Renato, aqui você achou da trigésima terceira. Na trigésima quarta, não vão ter vinte e duas traçadas. Vão sim. Porque a trigésima quarta é aquela que a gente só acrescenta o quê, galera? Só acrescenta um sombreado. Então, continua tendo vinte e duas traçadas a trigésima quarta. Beleza? Porque a próxima, a primeira do novo ciclo, sempre tem a mesma quantidade de traçadas da última. Então, vinte e duas traçadas. Então, é vinte e dois menos doze, dez. Matei. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio de TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo pra você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando pra esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada tá toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógica de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu tô falando do líquido, só pro ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos, 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Pra comprar é muito simples, clica agora aqui no link que tá na descrição ou no cartão que tá aparecendo aqui, clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, pra gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, pra você saber o que deve focar mais, então é o curso pra você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você pra detonar. E se quiser falar com a minha equipe, tá aqui o WhatsApp, 21 97029 9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar pra você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, pra cima deles, te vejo nas aulas do curso, até lá, valeu!